O número para o qual você ligou, tá desligado O número para o qual você ligou, tá desligado Vai, vai! É para que no like o jornal atendou Eu não atendo, eu não atendo É para que no like o jornal atendou Eu não atendo, eu não atendo Calma vocês, calma, calma pai Deixa eu curtir minha drenha Olha a richa, cabeça, exactly O do 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 par do cê ligou, a desliga. O do 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 par do cê ligou, a desliga. É para que prova que o jorou atendou. Ele atendou. Ele atendou. Eu não entendo, eu não entendo Deixa o Cô de Minha treina deixa o Cô de Minha treina Deixa, vai Deixa, deixa a madrinha Valeu, meu torcinho Alô, madrinha Alô, Ronaldo